Para não pegar o seu dia para cá Olha a sonda Maeda Sonda, sonda Sonda, sonda Aqui ó, aqui no paraquê Lá vai Preparado? Vai 3, 2, 1 Vai gás Pode deixar Maeda Vai Perfeito Uhul Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado Obrigado, obrigado Eu quero correr lá Um pouco mais de gás Obrigado.